Eu disse adeus, nem mesmo eu acreditei, mas disse adeus, e vi cair no chão, todos os sonhos meus, eu disse adeus às ilusões também, e aos sonhos meus, eu disse adeus, e vi o mundo inteiro desabar em mim, queria ser feliz e acabei assim, me condenando a ter recordações, recordações, vai ser tão triste olhar sozinho, tudo, tudo que era de nós dois, mas foi melhor dizer adeus naquela hora, pra não chorar depois, eu disse adeus, nem mesmo eu acreditei, mas disse adeus, pisei as ilusões até os sonhos meus, me veio pronto e mesmo assim eu disse adeus, eu disse adeus, Vai ser tão triste olhar sozinho, tudo, tudo que era de nós dois, mas foi melhor dizer adeus naquela hora, pra não chorar depois, eu disse adeus, nem mesmo eu acreditei, mas disse adeus, E vi cair no chão, todos os sonhos meus, eu disse adeus, eu disse adeus, e vi o mundo inteiro desabar em mim, queria ser feliz e acabei assim, me condenando a ter recordações, recordações, Vai ser tão triste olhar sozinho, tudo, tudo, tudo que era de nós dois, mas foi melhor dizer adeus naquela hora, pra não chorar depois, Eu disse adeus, nem mesmo eu acreditei, mas disse adeus, nem mesmo eu acreditei, mas disse adeus, pisei as ilusões até os sonhos meus, me veio pronto e mesmo assim eu disse adeus, Eu disse adeus, vai ser tão triste olhar sozinho, tudo, o que era de nós dois, mas foi melhor dizer adeus naquela hora, pra não chorar depois, Eu disse adeus, eu disse adeus.